Voltar aqui para o nosso canal, dizer para vocês, aqueles que não ainda curtiram o nosso canal, né, compartilhar, deram lá um likezinho lá, vai lá, vai lá no canal do YouTube, né, Facebola Amador lá no YouTube, vai lá, se inscreva, gente, vamos ajudar o nosso canal e fazer o nosso esporte amador a cada dia mais crescer. Um alôzum aí para todos os nossos amigos do Semi Taitinha e todo em Taitina. Ó, falar em Taitina nós tivemos no jogo solidário, o último jogo e também a última matéria, da gente para esse ano, tá bom? Nós tivemos lá no campo do ABC com o jogo solidário, foi muito bom e agradecer toda a receptividade dos esportistas que estavam lá, tá bom? E dizer para vocês, fizemos uma matéria sim, com certeza, né, e falamos lá com o prefeito eleito, doutor Paulo César Feitosa, fizemos uma matéria com ele. Vamos lá, vamos pôr o papo e vamos conversar aí, ver como foi que se saiu doutor Paulo César Feitosa. Fala daí, DJ A6 com o doutor Paulo César Feitosa. É, parabenizar você aí, A6 aí, pelo belíssimo trabalho aí, também na área do esporte, né, com o seu programa aí, Fez Bola, né? Esporte é prioridade, nós vamos avançar pouco a pouco, né, organizando internamente as estruturas e depois avançando em todas as modalidades. E o ABC está no nosso radar porque é um tipo de história e tradição na cidade. O esporte é saúde, o esporte é inclusão, porque não esqueçam que a Secretaria é de Esporte e Juventude. Então, você tem que agregar valor desses dois segmentos aí, na atividade esportiva e na juventude, para que a gente possa resgatar a dignidade das pessoas, saúde, né, porque o esporte também é saúde. Então, conto com vocês, tenha um pouco de paciência que nós vamos organizar primeiro a casa e depois é que a gente vai avançar nos programas. É isso aí, estivemos com o aqui, o prefeito eleito, o doutor Paulo Sánchez Feitoga. É isso aí, meu pessoal, Fez Bola, aquele abraço. Obrigado, achei. Claro, bem. Gente, vou ficando por aqui. O nosso canal Amador, né, Fez Bola Amador. Mais uma vez, digo para vocês, é no Facebook, é no Instagram e também vai lá no nosso canal, no YouTube e faça sua inscrição. Vamos crescer o nosso canal. Próximo ano, promete, viu? Vai ser muito bonito em 2021, se Deus quiser, Deus permitir, e que chegue logo esta cura do Covid-19. Pessoal, aquele abraço, que Deus abençoe e fique com Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto